A primeira semana cultural da Universidade, ou seja, a UNERP abriu esse espaço para que possa realmente ter muita cultura aqui dentro. Então nós estamos tendo oficinas culturais, fotografia com celular, caricatura, oficina de percussão também. Nós estamos trazendo artistas também, artistas plásticos com exposições e muitas apresentações também na Universidade. Então grupo de dança, quarteto de cordas, quinteto de metais, qual a nossa grande intenção? É que esses alunos, quem está aqui na Universidade, ele possa realmente absorver toda essa cultura e isso ir gerando valores. Essa semana a gente fala que essa semana era construída entre todos os alunos. Eu acho incrível a UNERP promover esse tipo de evento de cultura e arte para os alunos. Quando o aluno tem a possibilidade de ir para uma oficina extracurricular em um curso que às vezes não tem correlação nenhuma com a atividade que ele está ali buscando aprender, é incrível. Por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo uma oficina de fotografia para celular para alunos da medicina, da arquitetura, da psicologia e da engenharia. Cada um está buscando conhecimento para poder aplicar, tanto no seu dia a dia ou quem sabe no mercado de trabalho. Eu decidi fazer esse curso porque eu acho muito importante para a minha formação como arquiteto e urbanismo, aprender sobre iluminação é uma coisa que a gente utiliza muito na nossa formação. Acho muito importante estimular as pessoas, incentivar a fazer e aderir a esses cursos. Então, um pouquinho do curso já contribui muito para a formação de cada um. Eu sempre gostei de fotografia, eu sempre amei fotografia, desde o fundamental. E não era só o amor de tirar fotos, era fotografia mesmo. Só que eu nunca entendi como mexer em uma câmera. E quando eu soube do curso, eu fiquei muito animada em fazer. Fiquei assim, agora é a minha chance de aprender sobre como mexer em uma câmera. Fiquei muito feliz. Eu acho muito importante a UNAERP buscar incentivar os seus alunos na área da cultura, das artes, que é uma coisa que o jovem precisa. E eu, especialmente, eu tenho um grande amor. Então, eu me sinto muito incentivada a buscar mais sobre a cultura e aprender a mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri